Música Olá, boa noite. Está começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia do seu TV UERJ Esportes. Hoje nós estamos aqui com nossas duas convidadas, Juliana, hoje é o de Rafaela Pinheiro. Olá, meninas, tudo bom? Tudo bem. Então a gente vai começar dando todas as notícias da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente começa com o jogo entre o Flamengo e o Atlético Mineiro. Jogo esse que ocorreu no domingo, lá no Mané Garrincha. Foi 3x0, perdão, para o Flamengo. E aí, o que vocês acharam dessa partida? Ah, foi um jogo que com certeza deixou os flamenquistas bastante felizes. Animados, né? Animados, no sentido de que o Flamengo não estava fazendo a melhor campanha do mundo nessa rodada, não, mas na décima. E aí, com esse resultado, foi um gás não só para os torcedores, mas também para os jogadores. Todos eles falaram que eles estavam muito felizes, que eles precisavam dessa vitória para poder continuar tendo fôlego, para continuar buscando e almejando novos resultados positivos. Isso é verdade. Quanto ao jogo em si, ele começou com os dois times tentando ao máximo fazer seus respectivos gols, mas quem saiu na frente foi o Flamengo, né? Com apenas 7 minutos no primeiro tempo, o Nixon foi lá e fez um gol para o Flamengo. E foi seguido logo depois para um outro gol do Elias, o que deu uma aliviada para os torcedores, né? No segundo tempo, o Atlético Mineiro, ele voltou um pouco melhor, assim, tentando, fazendo mais, correndo mais e atacando mais, mas ainda não foi suficiente para fazerem um gol. Eles até tiveram uma finalização com o Alexandro, mas o Felipe fez uma ótima defesa e eles não marcaram gol. E aí deu tempo do Flamengo se reestruturar e o Paulinho fez o terceiro gol, o último, né? E ficou desse jeito, 3x0 com o Flamengo. Com esse placar, o Flamengo saiu da zona de rebaixamento, né? O perigo que ele estava enfrentando. Foram para a 12ª posição, ficando atrás diretamente do Fluminense, que é um outro jogo que a gente também já falou. E vale lembrar que o Flamengo saiu da zona de rebaixamento e agora quem está brigando ali é o Galo. Pois é, então alívio aí para os torcedores do Flamengo. É, esse campeonato brasileiro, nessas últimas rodadas, ele está muito assim. Um jogo está mudando completamente o placar, o placar não, mas a tabela. A tabela, o Flamengo saiu da zona de rebaixamento para ir para a 12ª posição. E o Flamengo encara a portuguesa na próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, também lá em Brasília, no Mané Garnixa, né? Ontem também aconteceu o jogo entre Fluminense e Ponte Preto, jogo aí que aconteceu em Campinas. Teve um empate 1x1. Como vocês analisam esse resultado? Foi um jogo morno, assim, nada muito emocionante para os torcedores, nem para a equipe, que tentou fazer um jogo bom, mas que não conseguiu, apesar dos resultados. Sim. O Fred perdeu um pênalti. Mais um, né? Porque ele já tinha perdido um na última quarta-feira. Isso foi bastante polêmico, né? Imagina o que os torcedores tricolores devem ter sentido quando ele perdeu aquele pênalti, né? Uma angústia. É, realmente, tirando esse lance do Fred perdendo o pênalti no primeiro tempo, não teve mais nada de mais. Foi muito morno. No segundo, que ambos os times tentaram melhorar um pouco a sua atuação em campo. Tanto que o Fluminense fez o seu primeiro gol e único nos 4 minutos do segundo tempo com o GUM. E ele até se saiu melhor, realmente, do que o Ponte Preta durante o segundo tempo. Tanto que o técnico do Ponte Preta, ele tentou mudar, ele fez algumas substituições no time para ver se conseguia atacar melhor, para ver se conseguia levar o seu time a, pelo menos, um empate, né? Tanto que uma das substituições, o alemão, ele realmente contribuiu para o gol do Ponte Preta, que foi feito pelo William, né? E aí conseguiram o empate. Não foi, assim, o resultado que ambos os times queriam. Os dois estavam buscando a vitória, obviamente, mas... Né? É, deu para... Podia ter sido pior para os dois, né? Podia ter sido pior, é. Pois é, depois da vitória aí na estreia do Vanderlei Luxemburgo, o Fluminense deu uma freada. Mas saiu da zona do rebaixamento, pelo menos. Sim. Pois é. E agora o Fluminense encara o vitória em Salvador, no Barradão, às sete e meia da noite da quarta-feira. Outro jogo que aconteceu ontem também, jogo movimentadíssimo aí, o clássico, entre vascaínos e botafoguenses, né? Vasco e Botafogo, que aconteceu no Maracanã. Ontem, 3 a 2 para o Botafogo, resultado que deu a liderança para os alvinegros. E aí, o que vocês acharam da partida? Foi um jogo bastante emocionante, os apreciadores do futebol de verdade, independentemente de resultados, enfim, do placar, com certeza gostaram. Foi um jogo com muitos gols, com muita atividade em campo. Sim, foi um jogo muito movimentado, com muitos gols bonitos de se ver. É, apesar do Vasco não ter ganhado, foi um jogo que valeu para que o time e os torcedores também encarassem com um pouco mais de esperança essa campanha aí. Que ele veio passando de uma fase que estavam até chamando ele de Taiti da Colina. Então, é realmente preocupante. Mas ele conseguiu um placar, mesmo não tendo ganhado, conseguiu fazer dois gols contra o Botafogo, que é um time que, no momento, está bem grande. É o líder do campeonato, né? Realmente, o jogo começou com os dois times tentando essa busca por gols, mas o Botafogo saiu na frente com um gol do Rafael Marques. E logo depois, um gol do Sidoff, o que deu uma certa calma para os torcedores e para os próprios jogadores. Eu acho que isso que foi que não foi tão bom para eles, porque com essa calma, eles podiam ter feito mais gols no primeiro tempo, mas não fizeram. Eles perderam a oportunidade. Se acomodaram, né? Sim, se acomodaram. E aí, além de não terem feito mais gols, eles ainda tomaram um do André do Vasco. Então, acabou o primeiro tempo nesse 2x1, que tudo bem que os batafoguenses estavam saindo vitoriosos, mas, mesmo assim, não dá muita tranquilidade, né? Tanto que, quando eles voltaram do segundo tempo, os vascaínos estavam animados por causa desse gol no final do primeiro e fizeram outro logo em seguida, de novo com o André, né? Então, ele fez os dois gols do Vasco. E isso foi meio ruim, né? Depois de estarem ganhando de 2x0, os batafoguenses ficaram empatados com o Vasco. É de estar pesado. Sim, eles devem ter ficado ali meio balançados. Bem nervosos, né? E aí, o fato de depois o Rafael Marques ter feito outro gol do Botafogo garantindo a vitória, demandou uma questão de que o Rafael Marques é a atenção de um jogador bastante importante para o Botafogo, juntamente com o Sidor, mas também está sendo um diferencial. Acho que os dois nomes principais do Botafogo nesse momento são o Sidor e o Rafael Marques. É, tem feito muitos gols, realmente. O próximo jogo do Botafogo acontece na quarta-feira, às 9h50 da noite, contra o Atlético Mineiro, no Independência. E o próximo jogo do Vasco, perdão, acontece na quinta-feira, às 9h de São Januário, contra a Ponte Preta. Mudando um pouco de esportes, vamos agora para as piscinas de Barcelona, onde ocorreu o Mundial de Barcelona, né? Cielo, tricampeão aí dos 50 metros, depois de uma fase ruim que começou nas Olimpíadas de Londres. E agora ele conseguiu aí mais uma medalha de ouro para a gente, tricampeão. E aí? É, e é que é muito bom ver o nosso nadador ali competindo pela gente, ganhando, trazendo títulos para o Brasil. Mas de forma geral é bom ver também que um dos maiores nadadores que a gente tem voltou para o seu normal, digamos assim. Ele que estava muito abalado por causa de Londres, né? Ele era um dos favoritos. Ele era o favorito, na verdade, para os 50 metros livres de Londres e acabou ficando em terceiro. Isso abalou a autoestima dele, ele saiu chorando do pódio e isso foi muito triste. A gente fica muito feliz, né? Que ele tenha conseguido essa vitória porque mostrou que ele realmente é um nadador excelente. E ele não precisa ficar abalado com essas coisas que acontecem, né? É, ele estava vendo também de outro trauma, mas dessa vez físico. Ele tinha passado por uma cirurgia no joelho, que ele até cogitou se poderia voltar a nadar, mas... É, parece que não foi difícil, né? Pois é, esperemos o tetra então, né? É, com certeza. Voltando mais uma vez de esportes, agora nós vamos para o Grand Prix de vôlei. Nossa seleção brasileira feminina, né? Acabou vencendo aí os Estados Unidos de 3x7x1 e terminou a primeira fase do Grand Prix invicto. É, igual foi com a seleção masculina, que também terminou, mas isso já tem um tempinho. Enfim, foi um jogo muito bom. Foi um jogasse. É, sem todos os jogos contra os Estados Unidos, são realmente jogos... Foi um jogasse, mas foi um jogo difícil na seleção, né? Eles perderam o primeiro set, isso deve ter deixado eles um pouco nervosos, mas eles conseguiram depois virar e fazer os 3x7x1, mas foi bem difícil. Cada jogada, cada ponto era... O Guimarães estava ali visivelmente nervoso, tenso. Ele que não é um jogador igual, por exemplo, um jogador não, um técnico. Igual o Bernardinho, que está sempre nervoso. Estourado, né? É, ele costuma se manter calmo. Então ele estava muito tenso para a partida que, obviamente, foi decisiva para o rumo que o vôlei brasileiro feminino iria tomar, né? É, isso é verdade. Pois é. Então, 3x7x1 aí para a seleção brasileira de vôlei. Já aqui na Arena da Bar, no sábado, teve o FC 163, José Aldo com o pé quebrado, defendendo aí o cinturão do peso pena. E conseguiu, né? Defendeu o cinturão, continuou com ele, dando uma vitória aí para o Brasil. O que vocês acharam aí? Foi contra o zumbi coreano, né? Sim. Foi uma luta, foi uma luta bastante legal de se ver, né? Mesmo quem não seja admirador ou praticante do esporte, eu acredito que tenha ficado acordado, esperando, porque foi bem comentado, né? É, eu acho que foi principalmente uma superação, né? Porque, gente, ele quebrou o pé logo no início da luta e ele continuou. Se não bastasse, ganhou. E ganhou. E ganhou. É, de nocaute. Pois é. De nocaute. Então, eu acho que, além, mesmo quem não goste, foi uma superação e foi bonito de se ver aqui. Deu a outra sempre. A torcida também estava apoiando muito, né? Seja gritando palavras ruins para o adversário, ou seja favorecendo o José Alves. Mas o fato é que a torcida ajudou bastante. E aí ele foi comemorar quando ganhou, mas não foi para a torcida, porque isso ele já tinha sido até punido por uma outra luta, porque ele tinha infringido essa regra do UFC. Pois é, toda forma mostrando aí que brasileiros não desistem. Nunca. Nem com o pé quebrado. Nem com isso. Pois é, e assim a gente encerra mais uma edição do TV UERJ Esportes. Na quinta-feira a gente volta dando todas as notícias da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e informações de outros esportes também. Para você é uma ótima noite e até a próxima conexão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.